Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vem buscar o Senhor. Ele está buscando por você. Ele te ama e ele tem algo grandioso para fazer na sua vida. Dê condições para Deus realizar tudo o que ele quer realizar por você. Olha o que diz aqui em Isaías 43. Vamos lá. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar ou passar, como diz na Almeida, As águas pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar ou passar pelos rios, eles não encobrirão, não te submergirão. Quando você andar através do fogo, ou se passares pelo fogo, como está na Almeida também, Não te queimarás. E nem a chama arderá em ti. Ou as chamas não o deixarão em brasas. E aí no 13 diz assim, ó. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Bom, se Deus é por nós, quem será contra? Operando Deus, quem pode impedir? Ele tem o controle de tudo, ele é o Senhor. E a palavra nos garante vitória em tudo. Em situações que são como verdadeiras enchentes. Em situações que são como incêndios violentíssimos. Seja lá o que for. Ele diz, não tema. Eu sou com você. Eu estou do seu lado. Não tema. Não tema. O que você está temendo? O momento que está vivendo? Uma notícia? Um diagnóstico? Situações que surgiram inesperadas? Deus tem um propósito nisso. Há um propósito nessa situação. Você está ouvindo. Deus tem um propósito. Você não pode entender a maneira de Deus trabalhar. Mas Deus trabalha com propósito em tudo. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E é perfeito. Ainda que momentaneamente você não entenda bem aquilo. Você não entenda nada, essa é a verdade. E o diabo, nesses momentos difíceis, ele luta para te jogar contra Deus. Para duvidar da grandeza de Deus, do poder de Deus. Ele quer que você medite nas piores coisas, nos piores pensamentos. E que você acredite realmente que agora é o fim. Quantas vezes eu encontrei pessoas pensando assim, é o fim. É o fim. Daqui eu não saio, não há o que fazer, isso não se resolve. E só está piorando. É um negócio que não se define, que não chega a lugar nenhum. Não vai ter jeito para isso. Sabe, eu me encontrei muitas vezes desta maneira na vida. Parecia que não ia ter jeito. Que aquele seria o meu fim. E muitas vezes eu ouvi o diabo me falar que eu tinha que me conformar. Eu não sei quantas vezes, até eu aprender a guerrear com ele. E falar em voz alta, não diabo. Eu não vou me conformar com isso. Ele se aproveitou muito da minha fraqueza, dos meus momentos vulneráveis e difíceis. Mas aí eu comecei a meditar na palavra e parei de meditar nos pensamentos que ele lançava na minha mente. E eu comecei a aprender que eu tinha que definir a minha mente. Que eu tinha que não apenas decidir, não, eu não vou mais pensar nisso. Eu tinha que decidir o que eu ia pensar. Então eu tinha que pensar na palavra. E eu me lembro de muitas vezes eu ficar, assim, dias repetindo na minha mente. Especialmente Jeremias 29, 11. Eu sempre falo de Jeremias 29, 11, porque esse, eu me lembro de passar dias repetindo. Está escrito. Eu vencei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. E não é esse o fim que eu espero. Deus vai me dar um bom fim. Ele vai me dar um bom fim. Eu falava e eu verbalizava. Sim, Deus vai me dar um bom fim. Ele vai me dar um bom fim. Esse não será o meu fim. Tudo passa. Ele tem um futuro maravilhoso para mim. Eu posso não ver agora. Mas eu sei que há algo esperado por mim. E eu posso dizer a você. Que Deus tem feito infinitamente mais além. Infinitamente mais. Às vezes eu olho para mim e eu não acredito. Eu tive uma fase ainda muito menina. De uma possessão. Onde eu entrei numa depressão e eu só pensava em suicídio. Então eu fui no psiquiatra porque todo mundo dizia que tinha que ir no psiquiatra. Porque eu estava vendo vultos e ouvindo vozes e ninguém sabia lidar bem com essas coisas. E então ela está enlouquecendo. Como já havia casos na família de pessoas que tinham passado pela mesma situação. Uma situação parecida. E tinham sido até internadas. Em hospital psiquiátrico. Então, bom, esse é um problema de família. As pessoas aqui têm problemas mentais. Mas o meu problema era totalmente espiritual. E eu era totalmente desequilibrada. Então eu quebrava as coisas. Eu gritava. E eu via vultos constantemente. Eu ouvia pessoas me chamando. Eu ia ver. Não era nada. E eu acordava com situações espirituais terríveis. E as coisas se moviam em casa. Era a cadeira. Era a porta que batia. Era uma situação que acontecia. Eu tinha presenças. Eu podia perceber uma presença aqui e outra ali. E que eu sabia que era algo estranho. Mas eu não sabia guerrear contra aquilo como é preciso. Então foi ao psiquiatra e saí de lá com dez caixas de medicamento. Sim, dez. Eu não estou exagerando. E Deus sabe disso. Dez caixas. E tudo que aquele medicamento fazia era me levar a dormir. Ia ficar meio boba. Língua dura. E nada daquilo adiantava. Eu não tinha vontade de comer. Eu desci para 48, 49 quilos. Então eu não comia. E eu não... Eu tinha medo de dormir. Porque quando eu dormia eu tinha pesadelos. E era tudo espiritual. Tudo espiritual. E não tinha força. Era uma falta de força. Às vezes eu me via falando sozinha. Como se eu estivesse realmente enlouquecendo. Eu estava. Falando sozinha. E eu via. Eu ficava conversando sozinha. Totalmente desequilibrada. Fazia coisas que não eram normais. E sabe quando eu olho para trás de onde Deus me tirou. E vejo a mente que Deus me deu. Deus me deu. A honra é dele. E a pessoa que ele tem me transformado. Só ele. Só ele. Eu sofria com problemas espirituais. E aquilo só ia ser resolvido de forma espiritual. E eu estava tentando resolver de forma natural. Aquela angústia. Era uma angústia. Era uma tristeza. Era um desespero. Uma vontade de morrer. Onde... E lamentavelmente eu cheguei ao ponto de tentar o suicídio. Estou viva pela misericórdia de Deus. Porque realmente ele tinha algo grande comigo. Muito grande. Então, aquele era um momento da minha vida, um tempo, que eu não acreditava que eu podia sair daquilo. Eu não acreditava. Às vezes eu queria acreditar, mas ao mesmo tempo estava tão distante uma vida diferente daquela. Mas foi em Jesus. Foi indo para o Senhor. E lutando. E resistindo. E muita oposição. Porque quando você decide buscar a Deus, aí que vem uma oposição absurda. Mas eu fui buscar. E eu fui sendo liberta de toda aquela possessão, daquela loucura. E cada dia ficava mais evidente que o meu problema era totalmente espiritual. Totalmente. E aí eu fui aprendendo a lutar. E muitas vezes eu me encontrei em situações totalmente sem saída. Porque eu era tanta oposição. Porque o diabo não quer que você vença. Ele não quer sequer que você pense numa possibilidade de ter uma vida diferente. Ele quer que você acredite que aquele é o seu fim. Você é uma louca. Você vai terminar louca mesmo. Esse é o seu fim. Sem credibilidade. Você não vai ter nada na vida. Você não vai ser nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Esse é seu destino. Mas vim a Deus e me fazia acreditar. Que não, esse não é o seu destino, Cléo. Mas o diabo tentava me puxar e me levar a acreditar. Que aquele era o meu destino. Mas eu decidi crer em Deus. E foi crendo no Senhor. Que eu fui vencendo toda oposição e buscando a Ele. E resistindo. E eu passei por muitos incêndios e enchentes violentas. Mas eu aprendi a confiar em Deus e a não temer. E Ele me livrou de todas essas situações. Eu não morri afogada, nem queimada. Eu vi a morte. Mas ela não pôde. Ela não teve poder sobre mim. E Deus foi me restaurando. E restaurando. E restaurando. E Ele mudou minha história de vida. Para eu poder, com conhecimento e causa. Falar com você. Num domingo como esse. Poder olhar para você e dizer. Se você está passando por momentos muito difíceis. Eu sei o que você está vivendo. Mas eu quero dizer a você. Que tem jeito para isso aí. Deus pode mudar radicalmente a sua vida. E Ele está dizendo hoje que vai. Ele pode. E Ele vai se você deixar. Mesmo que você não acredite de jeito nenhum. Que tem jeito para isso aí. Tem jeito. E sabe, se eu tivesse tempo, eu poderia contar tantas histórias para você. São tantas histórias. Eu tenho tantas para contar. E todas com um final feliz. Até o dia de hoje. E eu não sei quantos anos ainda vou viver. Mas sempre terei um final feliz. Porque eu ando com Jesus. Quem anda com Jesus sempre tem um final feliz. E Ele está dizendo. Se você o buscar. Você vai ter um final feliz. Aquela palavra de Jeremias 29,11. Tem se cumprido na minha vida. E um ano tem sido melhor do que o outro. Não que eu não tenha lutas e batalhas. Eu tenho muitas. Mas eu já defini a minha mente. E eu penso no que é bom. No que edifica. No que constrói. No que é de boa fama. No que é excelente. No que se pode dar louvor. Eu penso nas promessas. Eu penso nas vitórias. Eu penso em tudo que Deus já fez. Eu trago a existência. Ao invés de eu dizer. Ah não tem jeito. Olha esse problema. E eu trago a existência. Tudo que não existe. E eu vou declarando vitórias. E fazendo uso da palavra em meu favor. E declarando vitórias. E declarando vitórias. E eu tenho andado em vitórias. E Deus está dizendo que você vai andar em vitória. Porque Ele tem vitória para você. Você pode estar vivendo um momento muito, muito difícil. Mas Deus está dizendo. Para você se levantar e buscá-lo. Porque Ele vai mudar tudo isso aí. Ele não vai mudar uma área da sua vida. Ele vai mudar todas as áreas da sua vida. Ele vai fazer aquilo que a gente já sabe que Ele faz. Ele reescreve histórias de vida. Deus muda radicalmente as coisas. Não é o fim. Não vai terminar assim. Se você buscar a Deus. Ele vai mudar tudo isso aí. Levante-se. Você tem que tomar uma decisão. Um dia eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia acabar sendo internada num hospital psiquiátrico. Que era o que já estava sendo cogitado. O próprio médico já havia dito que era a melhor saída. Ou eu ia buscar a Deus. O que você vai fazer? Depois eu olhava para um filho doente. E a medicina o desenganou. Eu ia ficar com aqueles diagnósticos. Aliás, todos esses diagnósticos e previsões negativas. Ou ia lutar buscando a Deus. Eu fui lutar. E eu entendi que todas as situações da minha vida. Da minha casa, da minha família, eram espirituais. Porque eu venci todas de forma espiritual. Eu acredito que os problemas que você tem vivido são espirituais. Mas se você parar para buscar a Deus. Você vai vencer isso aí. Um passo de fé que você der. As coisas vão mudar na sua vida. Eu lembro que no dia em que eu fui à frente. E recebi Jesus como meu salvador. Eu não me dei conta do que havia acontecido comigo. Só me despertei uma semana depois. Que eu era uma outra pessoa. Eu não percebi. Mas eu fui curada no dia em que eu fui no altar. E recebi Jesus como meu salvador. Daquela depressão, daquele espírito de morte. Eu fui liberta inexplicavelmente. E eu só me dei conta disso uma semana depois. Que foi quando eu parei. Eu senti um buraco no meu peito. Eu não tinha paz. Eu não tinha sossego. Era uma agonia. Era uma agitação. Uma aflição. Um medo. E de repente eu percebi que eu não tinha vivido nada daquilo. Foi quando eu caí de joelhos e comecei a chorar. E tive o meu primeiro... Uma presença. Ou talvez um encontro poderoso com o Espírito Santo. E ali eu comecei a viver de outra maneira. Foi uma caminhada longa. Tem sido. Mas de vitórias. E nessa caminhada... Eu passei muitas vezes pelas águas, pelo fogo. Mas não me afoguei. Não me queimei. E estou cada vez melhor. Para a honra e glória do nome do Senhor. E Ele está dizendo... Que Ele vai fazer o mesmo com você. Ele vai te estruturar. Te equilibrar. Ele vai reescrever a sua história de vida. Ele vai mudar tudo. Ele está lhe garantindo. Que Ele não vai mudar uma área. Um ponto. Uma situação. Ele vai mudar tudo na sua vida. Se você o buscar. Busque a Deus. Tem saída nele. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Reginaldo? Resumindo, bispo. Nós chegamos no ministério em Bauru. Faz cinco anos. Pouco mais do que cinco anos. E quando nós chegamos na igreja, no ministério. Nós decidimos obedecer tudo que saísse do altar. Nós vivíamos numa fé customizada. E a gente falou. Não. Vamos mudar a nossa história da nossa vida. A Alessandra assistiu a bispo através do programa. Foi sozinha num dia, numa sexta-feira. No domingo, nós fomos juntos. E dali para cá, nós começamos a manifestar a fé em tudo aquilo que saía do altar. E a nossa vida foi mudando. Só que a gente também não era casado. Vivia erroneamente. Nos acertamos perante aos homens e perante a Deus. E a nossa vida começou a mudar. Mas o que mudou mesmo foi em 2014, no projeto de conquista de 2014, eu projetei que no final do ano eu gostaria de ganhar uma renda. Eu não tenho faculdade concluída e eu ia conseguir, através do meu projeto, ganhar R$ 1.500 a mais no final de 2014 do que eu tinha projetado. R$ 1.500 a mais do que você havia projetado. É, em janeiro de 2014, eu recebi R$ 147 de pagamento. Para um pai de família, com uma menina, uma esposa, acabou de ganhar neném. Era uma vergonha. A gente só não passamos fome porque a minha sogra, a mãe dela, nos ajudou. Eu projetei uma renda para 2014, no final de 2014. Eu cheguei ganhando em 2014 R$ 1.500, que é o que eu ganhava em janeiro. Acima do que eu projetei. Ou seja, Deus fez além do que eu tinha projetado. E daí para frente, Deus só tem feito coisas grandes na nossa vida. A gente tem... Eu trabalho em uma grande empresa, que é onde eu fui passar pelo processo seletivo. Eu entrei em uma sala que tinha 30 candidatos. O que tinha menos faculdade tinha três. Bilingues e tudo mais. E eu não menti, eu honrei. Falei, eu não tenho faculdade concluída. E a mulher falou, não, eu quero você. E entrei nessa grande empresa, fui para Sorocaba. Ficamos um ano e dois meses em Sorocaba. De Sorocaba, a gente não desistiu. A gente ia lá em São Paulo, na Bispa. Às vezes, as pessoas perdem em Santa Ceia, estando dentro da cidade. Nós nunca perdemos nenhuma. Nunca. E não vamos perder. Virada de ano, mesma coisa. As pessoas primeiro fazem as festas, depois... Não, nós não. Virada de ano, vamos estar aqui. Primeiro para nosso Deus. Então, nós começamos a viver essa fé. E só temos colhido o resultado. Um mês melhor que o outro. Um mês melhor que o outro. E um ano melhor que o outro. Sem soma de dúvida. Um ano melhor que o outro. E hoje a gente já está colhendo tudo aquilo que a gente plantou lá. Estão fechando o ano com chave de ouro? Muito. Como um dos melhores anos da vida de vocês? O melhor. Hoje, a gente come o que a gente quer. Nós vamos no supermercado, a gente compra o que a gente quer. A minha filha come o que ela quer. A gente vive... E só para o senhor ter uma ideia. Eu morava de favor na casa da minha sogra. Hoje eu moro numa casa que a empresa paga para mim R$ 1.400 de aluguel. E há dois anos ela me paga esse aluguel. Já pagou o Sorocaba, paga aqui. E para onde eu for, ela continua pagando. Você está vendo ele aqui, mas ele é gerente de uma grande empresa aqui. Ele não está falando, certamente, porque aparece aí e ele não quer que apareça. Mas ele é gerente de uma grande empresa. Se não me engano, essa empresa fica num grande shopping também. É, simplesmente, o meu patrão, ele é o sétimo homem mais rico do Brasil. Quarenta empresas ele tem. Então, é uma grande empresa. Para entrar na empresa, pastor, ou bispo, perdão, a pessoa tem que passar num teste que 80% dele reprova. 80% de reprova. Eu passei na primeira. Para a honra e glória do senhor Jesus. Momento da oração Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que talvez está sem esperança, não vê saída. Se sente perdida, confusa, perturbada. Talvez desesperada, entregue, eu não sei. Passa do teu sangue sobre ela e que toda essa opressão, esse peso maligno sai. Agora. Que sai agora no nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre ela. Conforta o coração dela. Sara as feridas. Dá a ela uma outra visão, um outro entendimento. Que essa palavra entre. Que ela confie. Que ela creia. Que chegou a hora dela viver uma vida diferente. Oh, meu Deus. Coloca a paz que ela não sente há tanto tempo. E uma alegria, um conforto e um vigor. Que as lágrimas dela sejam todas enxugadas. Que ela receba uma energia. Oh, meu Deus. Que ela receba saúde. Saúde para o espírito. Que vai trazer saúde para a mente, para o emocional, para o corpo. Levanta essa pessoa com poder. E que ela creia que chegou a hora de ela viver um outro tempo na vida. O Senhor está prometendo mudar tudo. Não uma área. Mas todas as áreas da vida dela. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam abençoados. Respondidos. Maravilhosamente abençoados. Oh, meu Deus. Responda essas orações. Socorra cada aflito. Cada situação difícil. Eu peço que o Senhor entre em ação e mude radicalmente. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm abençoado essa obra. Prospera grandemente. Coloca muito mais nas mãos desses fiéis. E realiza sonhos e desejos. Também levanta mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores. Talvez essa pessoa tenha sido tão abençoada pelo programa. Pelo programa e ainda não deu esse passo de fé. Mas eu não tenho dúvida que esse passo de fé vai levá-la a um outro nível. Ela será grandemente recompensada. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. E que tudo seja definido, mudado, milagrosamente. Em nome de Jesus. Onde esse programa estiver chegando. Que vida, força estejam chegando. E que ela não tema mais nada. Talvez ela tenha temido tudo. E o Senhor está dizendo, não tema. Porque eu sou com você. Não tema. Eu sou com você. Ó Deus, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disco de Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, 7, 7, no Brás. Onde eu fico e onde vou estar às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se, torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Disque Vida 0-11-3296-9449 Ligue e receba Vida Música 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 Tchau, tchau.